Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre iluminadores. Já fizemos os melhores bronzers, os melhores blushes e hoje vamos fazer os meus iluminadores favoritos. Temos carros, temos baratos, temos fórmulas líquidas em creme e em pó, dos mais purpurinados aos mais metalizados, aos com aspecto mais luminoso, molhado, aspecto molhado e tem aqui cores e fórmulas que adoro e quero muito recomendar. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar com dois que eu acho parecidos em termos de fórmula e em termos de cor. Um eu acho que já foi descontinuado, pelo menos eu não encontro aqui perto. Apenas encontro isto nos Estados Unidos, portanto acaba por ser um bocado difícil de acesso. E outro que eu acho muito parecido, que aqui já se encontra. São iluminadores metalizados, glowy, mas com um look mega dourado. É tipo aquele look tipo ouro derretido, lindíssimo. Ótimo de papéis claras, ótimo de papéis médias, são mesmo muito parecidos. Este que eu estou a falar é o Laura Geller. Eu tenho um mini que está praticamente, tipo, ele já está completamente destruído. Ele até já sai do packaging e tudo, como conseguem ver. Portanto, eu tenho muito cuidado com isto, porque isto já, eu não o encontro lá nenhum. Este é o que eu só encontro nos Estados Unidos, portanto, se vocês algum dia se cruzarem com isto e gostarem de iluminadores bem dourados, tipo Golden Glow, literalmente aquele aspecto de Golden Glow, tipo J.Lo Glow, estes são os dois o mesmo género. Este é o Baked Swirl Gelato e é no tom Gilded Honey. Bem amarelo, bem dourado, bem Golden Vibes. No verão ainda fica mais bonito, numa pele bronzeada ainda fica mais bonito, mas é literalmente lindo. Um muito parecido é de MAC. Eu tenho numa embalagem de edição da metade de Natal, mas ele existe singularmente e existe na linha permanente. Que é o... como é que chama? Extra Dimension Skin Finish Highlighting Powder no tom Whisper of Guilt. Como conseguem ver, eles são muito parecidos. Eu, se tirar esta parte de fora, vocês conseguem perceber ainda melhor. Eles têm, tipo, o tom muito parecido. Mesmo tipo Golden Glow Dreams. Metálico, não é propriamente purpurinado, mas é extra-metálico e com um aspecto também molhado, mas mais metálico do que pão molhado e com um reflexo muito dourado, muito bonito. É tipo mesmo maçã do rosto dourada, refletiva, Golden Dreams. E eu amo estes dois, acho-os muito parecidos. Portanto, se gostarem deste género de highlighters, têm as duas opções. Depois, têm aqui duas opções que eu acho que são os que dão o aspecto... Estes três dão o aspecto mais molhado. Não são propriamente metálicos, não são propriamente suaves. São intensos, mas são aquele tipo de iluminador que fica com o aspecto molhado na maçã do rosto, que vocês não conseguem muito bem perceber porque eles não são propriamente metalizados. Estes três que eu vos vou falar, o da Vive, acaba por ser o que é um bocadinho mais purpurinado dos três. Este é o Vive Nova Glow Highlighting Powder e eu tenho no tom Holy Cheek. Ele, vocês conseguem ver claramente na panela, que ele tem umas purpurinhas douradas bonitas. Na maçã do rosto, ele transmite-se como um aspecto molhado, mas de vez em quando vê-se umas purpurinhas douradas. Subtis, não são tipo opacas, é tipo, elas estão mais dispersas. Portanto, é tipo, é o aspecto molhado com um subtil golden glow, mas são glitters um bocadinho maiores que fica muito bonito. Este aqui é no tom Holy Cheek, como vos disse. Tem várias cores, o packaging é muito, muito bonito. Este packaging também traz um espelho que é fantástico e tem uma duração muito boa. Adoro o aspecto, adoro o facto dele ter tipo o aspecto molhado, mas ao mesmo tempo também ter uns glitters que fica muito bonito. E depois, tem outros dois de aspecto muito molhado. Daqueles que vocês não conseguem mesmo perceber onde é que está propriamente o iluminador, seja de frente ou seja de lado. Só vêem a pele tipo a refletir. Nenhum destes é o que eu tenho hoje. Estes dois que eu adoro e que estou a falar são Charlotte Tilbury e Rare Beauty. O da Rare Beauty é muito famoso. Toda a gente adora este iluminador. Eu acho, o uniquinho, nada intenso demais. Ou seja, vocês têm que ter uma mão muito leve com este Rare Beauty porque passam rapidamente do molhado para o gorduroso oleoso. Porque é tão refletivo e tão intenso que se aplicarem muita quantidade pode ser tomates. Eu adoro, no entanto. Mas acho que têm que ter mesmo uma mão leve porque ele é mesmo muito intenso. O da Charlotte dá exatamente o mesmo aspecto, mas é um bocadinho mais sóbrio em termos de intensidade. Portanto, eu até acho que uso mais este e gosto mais deste do que deste, mas são os dois muito bonitos. O da Rare Beauty tem um packaging muito queridinho. É no tom Exhilarate e tem 2.8 gramas. O da Charlotte Tilbury eu tenho no tom Champagne Glow, aliás, e tem 0.24 gramas. Portanto, tem muito pouco. Não, não é nada 0.24 gramas. 7 gramas, desculpem. Tenho os dois um packaging muito querido. O da Rare Beauty é mais maneirinho no sentido em que é mais pequenininho, mas ambos têm um espelho. Adoro a cor dos dois. Este da Rare Beauty, eles são muito parecidos. É um bocadinho mais claro, um bocadinho mais champanhe do que o da Tia Charlotte. O da Tia Charlotte é um bocadinho mais rose gold, mas ambas deixam um aspecto muito perfeito, muito pele hidratada, juicy, mas este é um bocado intenso. Portanto, vão com cuidado com este. Este aqui, eu acho que este e o da Viva acabam por ser de todos, mas os meus iluminadores em pó são os que eu mais uso. Depois, tenho outras 3 opções em pó. Todas elas muito diferentes. Tenho uma opção. A única opção, na verdade, barata em pó. Eu acho que é o meu iluminador, sem dúvida, favorito barato. Ele só tem um defeito. Para além do packaging, obviamente, não tem espelho, tem um aspecto barato. Ele desfaz, tipo, desmonta-se com muita facilidade. Eu já tive que o prensar duas vezes. A viagem é muito mal, tipo, não convém andarem a saltitar com isto de um lado para o outro porque ele é muito frágil. Não é cozido, a fórmula é muito cremosinha, muito mole. Então, ele literalmente desfaz com facilidade, mas é maravilhoso e é super barato. Este é o da Catrice e é o More Than Glow Highlighter. Especificamente, eu gosto do tom 030, Beyond Golden Glow, que é bem intenso. Tem, assim, este tom, tipo, champanhe. Tem um subtil tom rose gold, mas é muito subtil. É bom para peles claras, claramente. Isto não dá para peles muito escuras. Eu não sei se eles têm sequer um tom muito escuro, mas bem. Este tom é muito, muito bonito. Ele é um iluminador mais pôr metálico. Não é tão, tipo, aspecto molhado. Mas está ali. Está ali entre o molhado e o metálico. Está a arrasar o molhado e o metálico. Acho que dos meus baratos é o que eu mais uso, é o que eu mais gosto. Tem só que ter cuidado e atenção porque ele parte com muita facilidade. Eu, literalmente, lá está. Já o pensei várias vezes e parece que nunca fica a 100%. Mas é maravilhoso. Desculpem, ganeiros. Tenho aqui mais um barato. Este aqui, só que este aqui é muito diferente. Este é para quem tem medo de iluminadores, ok? Literalmente. É o mais chupetil. É o mais chupetil. E mais... É o mais discreto que eu tenho. Embora, eu acho que isto para quem tem iluminador... Quem tem medo de iluminador ou quem tem pele madura e não quer acentuar qualquer tipo de linhas ou whatever, acaba por ser o mais forgiving. Eu uso isto muito, por exemplo, lá no meu kit. Este, ao contrário do da Catrice, são companhias irmãs, mas este, ao contrário do da Catrice, é bem mais suave. É cozido. Também é muito mais resistente. Este anda muito bem no meu kit, numa boa. Aplica de toda a gente numa boa. E, na verdade, toda a gente gosta deste. Este só tem o defeito que, como é mais suave, se forem pessoas que gostam de um glow mais intenso, assumido, um iluminador tipo extra molhado, não vão conseguir. Mesmo que apliquem muito a quantidade com este, não vão conseguir esse efeito. Este é mesmo aquele iluminador sutil. Tipo, mesmo quando eu meto no dedo, estão a ver, não é tipo extra-refletivo. Quase se confunde, tipo, com um pó. E eu se meter aqui, vocês conseguem perceber que é tipo, é mesmo, é tipo suave. Estão a ver onde ele está ali? É suave. Este é tipo aquele iluminador que vocês conseguem aplicar em todo o rosto. Se quiserem dar um glow all over e nunca fica demais. Este é o Essence Pure Nude Highlighter. 6.5 gramas. Resiste muito bem. O tom é o 10 Be My Highlight, que é o mais clássico. E lá está. Acho que é que tem medo de iluminador. Ou quer uma coisa mesmo muito subtil. Ou podem utilizar até uma mão pesada com este, ou querem aplicar em vários pontos do rosto. É fantástico. É mesmo o mais subtil que eu tenho na minha coleção e nunca experienciei nada. Isto não é propriamente fácil de encontrar. Há algumas lojas físicas que têm. Eu, na verdade, tive que encomendar o meu online. Não é propriamente fácil de encontrar, mas é uma fórmula muito única e que eu acho que faz sentido para muita gente. Depois, antes de passarmos para os líquidos, os líquidos têm sempre tendência a ser muito mais intensos. Temos mais um pó. Este pó, eu não o uso praticamente como iluminador. Mas ele descreve-se como iluminador. Portanto, ele tinha que vir para este vídeo. Eu até se me espirrar. Ok, voltando. Este iluminador é da Fenty Beauty. É icónico porque ele é único. Não é um iluminador que eu uso propriamente na pele. A não ser que, tipo, seja para uma maquilhagem muito diferente. Ou nem que eu queira literal glitter no meu rosto, sabe? Já toda a gente ouve falar disto, certo? Este é o Diamond Bomb. E o nome Diamond Bomb é ótimo porque ele parece para o diamante, literalmente. É propinado. Não dá aspecto molhado, nem aspecto metalizado, nem aspecto subtil. É literalmente glitter, muito fino, mas glitter branco, super refletivo. Eu uso isto com o meu iluminador, tipo, para maquilhagens, tipo, ou uma festa de anos, ou uma maquilhagem de noite, assim, mais intensa. E uso imenso isto nos olhos, tipo, para festivais. Porque isto é mesmo, tipo, pó de diamante branco, refletivo, maravilhoso. Muito único. O próprio do packaging, como conseguem ver, já tem, tipo, as purpurininhas brancas lindíssimas. E é mesmo este efeito que ele dá em todo o lado, quando vocês metam. Lá está. Eu não aconselho isto imenso como iluminador de rosto. Eu aconselho mais, tipo, como, sei lá, topper de brilhos, de iluminação. Mas é, tipo, ele descreve-se como um all over Diamond Veil. E é literalmente, tipo, parece que implicaram pó de diamante onde quer que o metam. Ou seja, rosto, olhos, lábios, corpo, whatever. É maravilhoso. É o único. Não o categorizo propriamente como iluminador. Mas ele entra nesta categoria porque ele se chama iluminador. Embora, lá está. É o mais diferente. E acho que acaba por ser o menos versátil para o rosto. Mas o mais versátil para o resto da maquilhagem toda. Ok, por fim, temos iluminadores líquidos. Este é, sem dúvida, icónico. Que é o da Iconic London. Que é o Original Highlighter. Eu tenho um mini. O meu mini nem sequer vai a meio. E eu uso em praticamente todas as maquilhagens que eu faço. Ou seja, principalmente maquilhagens, obviamente, tipo, convidadas e noivas. Mas eu uso em quase todas as maquilhagens que eu faço. Em mim, nem tanto. Porque eu acho que isto é... Eu uso bem em mim. Para quem é que eu estou a dizer isto? Eu uso bem em mim. O grande, eu, tipo, eventualmente vou comparar o grande. O grande traz quantidade, tipo, para uma família. É uma cena gigante. Isto é, metálico, glowy, molhado, intenso, tudo num só. Tudo o que vocês imaginam. Obviamente este piquiriri é a coisa mais fofa. Mas olhem-me esta cor. Ele só tem uma cor, acho eu que é. É, tipo, não sei se ele tem mais cores por acaso. Este original é, tipo, assim. Esta cor meio, tipo, Champagne Rose Gold é bué, intenso. Eu vou pôr, tipo, uma gota na minha mão para vocês verem a intensidade disto. Eu adoro isto para misturar com base, para dar um extra glow. Adoro para utilizar por cima da base. Amo isto. E fixa-se tão bem na pele. Eu só pus, tipo, um niquinho de nada. Ele é bué, 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 intenso. Refletivo, glossy, molhado, metálico. Lindo. Perfeito. Adoro este Iconic. E acho que, se querem iluminadores fortes líquidos, isto é o melhor, para mim, no mercado. Ok, por fim, temos um líquido que é mais um líquido creme. Não é tão líquido assim como o da Iconic. Que é da marca Technique. Vocês encontram isto na Make Beauty. Este é intenso, mas não é tão intenso como o da Iconic. Então, se estão a iniciar com iluminadores e querem, tipo, uma textura mais creme, mais forgiving, papel seca, papel madura, ou se querem algo, tipo, não make up, make up look, os iluminadores em creme são muito mais subtis do que os em pó. Embora já formam-nos em pó fantásticas. Esta técnica, o Highlighting Wand, é fantástica. Não sei se eles têm mais sons. Eu tenho o tom Beam Me Up, que é, assim, um champanhe claro. É mais espesso. Tem, assim, esta wand, digamos assim, este aplicador. Põe assim um bocadinho e podem, obviamente, aplicar muita quantidade e deixá-lo intenso. Mas eu gosto de o difundir assim na pele. Porque ele fica mesmo... Pode ser, tipo, customizável. Pode ficar subtil ou pode ficar intenso. Se ficar, assim, subtil e bem espalhado, é só, tipo, um aspecto molhado. Se meterem muita quantidade, já fica um aspecto molhado e metalizado. Lá está. Ao contrário do da Iconic London, este consegue ficar subtil. Em termos de fórmula líquida, o da Iconic fica sempre bem intenso. Que, pá, eu gosto, porque eu aplico só nas zonas certas, estão a ver? Depois mesmo que eu aplico pó, ele está tão intenso, que, tipo, vê-se sempre. Mas eu acho este também muito versátil e ótimo para o dia-a-dia, principalmente para vários tipos de make-up looks. Mesmo os mais suaves ou até os mais intensos, ele enquadra-se bem e é fácil de utilizar. O da Iconic é sempre mais intenso. Portanto, já. Fica aqui uma opção bem mais em conta e de fácil acesso. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente, como sempre, quero saber, pelo menos, um dos vossos iluminadores favoritos. Em baixo nos comentários, seja em pó, creme, líquido, caro, barato, whatever, não quer saber. Quero só saber um dos vossos favoritos. Quero saber se estás comentando algum deste, algum destes é dos vossos favoritos. Vamos falar sobre iluminadores em baixo nos comentários. Se tiverem mais algum vídeo destes que gostassem de ver, tipo, sprays fixadores, produtos de sobrancelhas, whatever, podem me dizer, podem me dar sugestões. Já fiz de bases, já fiz de corretores, já fiz de iluminadores, de blushes e de bronzas. Portanto, se tiverem mais alguma sugestão de algo que gostavam de ver neste género de categoria de tops, digam aí em baixo que eu terei todo o gosto em fazer. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever para ter o canal e até o próximo vídeo.